Bom, a gente tava falando da Saudade da Minha Terra lá, que foi um grande sucesso de Belmonte Maré. Sim. É o maior sucesso de Belmonte Maré? Uma das maiores marcas, né? Que naquela época no mesmo disco, a gente suspeia e dizia, mas tem que falar a verdade. Foram os dois sucessos, sucessos, mas a que marcou até hoje, que é considerado o hino, um dos maiores rios da música sertaneja, é a Saudade da Minha Terra. E vendeu mais de dois milhões de cópias. A pessoa fala às vezes mil setecentos e cinquenta mil, milhão setecentos e cinquenta mil. Passou na época, isso aí na verdade não tem uma estimativa corretíssima, mas e teve Pombinha Mensageira. Tudo nesse mesmo disco, mas teve Eterno Adeus. Teve muita coisa. Teve, teve é, deixa eu lembrar de mais ou menos aqui é, Morrendo de Amor. Morrendo de Amor é demais. Também teve ali. Muita coisa. Teve Morena Cheirosa. Foi o RCA, é o da RCA. Que o Lenete foi o Lenete, que era o diretor da RCA na época. O LP, com todos os sucessos. Foi, foi. Aí teve Capricho do Destino, também. E aquilo que eu falei, a Saudade da Minha Terra. Desde que te vi. Ela puxou por cada época. Desde que te vi. Uma coisa linda. É, exatamente. A história ali. É igual, tipo assim, hoje lançar uma música com o que está acontecendo. Nós tivemos aí uma música que fez muito sucesso, que era, que tinha uma semelhança de Saudade da Minha Terra, totalmente oposta, mas que era do Luiz Gonzaga, né? Em um caminhão, ele segue viagem. Lá, 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 meu Deus. Quer dizer, na realidade, era do nordestino que vinha rumo a São Paulo, rumo a grande cidade. E o Belmonte e o Goiá teve essa ideia. Não sei quem fez primeiro. Sim. E falando, né, que eles trouxeram, que era o pessoal do sul, do sudeste, que veio por causa da geada que destruiu... A outra geada, não a outra de 75, a outra... As outras geadas já começou a trazer o povo pra São Paulo. E você falando de se foi só da Minha Terra, por exemplo, no segundo ali, já veio também Lágrimas da Alma. Não teve jeito. Já veio Sei que te perdi. Andorinha. Já veio... Hã? Andorinha. Andorinha. Então já foi vindo, quer dizer, ali também foram todos. Aí no terceiro foi Mercedita. Aí foi indo, olha pra você ver. É... Aliás, no segundo, no segundo Mercedita, olha pra você ver, existia censura, o pai contava isso. Tanto era que no disco, na capa, se vocês tiverem, quiser... Você vai analisar que tá escrito Mercedita. A censura não permitiu, não liberou. Tem a capa, mas não tem a música? Tem a... Tá o título na capa. Ah, o título. Na capa da frente ainda, Mercedita, mas não. Saiu. Aí depois, no terceiro que... Aí foi quando foi feito em violão e arpa. Que a primeira foi Bandoneon. Que depois, posteriormente, saiu num... Como é que eles falavam mesmo? É... Coletânea. Tipo a coletânea. Aí depois, no quarto LP, que é... Que foi sucesso, que ele fala que fez uma coletânea. Aí saiu Velha Canoa. Saiu ali, é... Qual que é a outra? É... Não Vai Embora, Amor de Artista. Foram essas coisas assim. No quinto foi quando teve Gente de Minha Terra. Teve Carreta Campesina, que é a carreta da fronteira. Também, outra Paraguai. Foram quantos LP, Belmonte Amoré? Originais foram seis. Seis. Que foi o último, que foi Cavalinho de Pau, Esquina do Adeus. Porque foi de Cachoeira. Porque foi de Cachoeira. Porque foi de Cachoeira. Que era o título dele, né? Então teve isso. A primeira dupla, pra você ter uma ideia, açaí sem camisa, meu pai de colete, foi o gente de Minha Terra. Foi a primeira dupla sertaneja a gravar uma música de Jovem Guarda. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade destas terras entre as serras, doce terra onde nasci. Aí depois ele gravou outra música que foi, foi Os Verdes Campos de Minha Terra. Os Verdes Campos de Minha Terra. Se algum dia a minha terra eu voltar... Já cortei porque eu lembrei de uma coisa. Teve um cara que era crítico, que ele era jurado no programa do Raul Gil, que uma vez falou mal do Belmonte Amaraí, criticou, onde se viu que estragou a música. Agora, me desculpa, ele já falecido, mas Belmonte Amaraí assassinava uma música, é brincador. Não, então eu vou aproveitar essa, deixa agora aí, eu vou contar uma história. Eu não lembro nem o nome dele. Eu vou contar uma história, é, 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 eu vou contar uma história. Não, é porque é meu pai, não, mas peraí. Se falar de outra dupla pegar, é reclamar uma coisa que é... Não, mas por exemplo, com todo o respeito ao Gnaldo Timóteo, né, o saudoso Gnaldo Timóteo, mas ali pegou a dupla pegar e cantar aquele... Aí veio vindo os violinados da orquestra, Belmonte Amaraí gravando com orquestra. Pô, aí fala pra mim que assassinou a música entre as... Isso aí não é música pra dupla, mas pô, mas... Eu tava no escritório...